E aí, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje a dica é super diferente, mas é linda! Olha isso aqui, gente! Olha que coisa mais linda que fica! Essa caneta personalizada, tá? E essa ideia, ela te dá uma vantagem bem, sabe, pra você trabalhar. Por quê? Você pode estar fazendo ela personalizada profissionalmente, pra um advogado, uma dentista, médica, pra alguém presentear. Você pode estar fazendo ela infantil, dia das mães, e assim vai. Aniversário, oferecer como lembrança de aniversário. É muito bacana essa ideia, tá? E eu trouxe aqui pra dividir com vocês, porque aqui no ateliê, gente, tá um sucesso, tá? E tudo que é bom a gente divide. Agora eu vou estar fazendo com vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Viu que lindo, gente? Aqui eu botei, ó, resistir. Aqui eu botei gratidão. E aqui estão com nomes, tá? Eu peguei uma caneta, tá? Porque a minha filha é apaixonada nessa daqui, e eu vou estar fazendo com vocês uma pra ela, tá? Aqui eu separei um aplique. Olha que lindo. Bem a cara dela e combina nas cores. Um pedacinho de fita. E eu vou mostrar como que eu faço pra poder estar medindo. Um pedacinho de feltro, tá? Pra colar atrás do aplique. As letrinhas que você desejar escrever aqui já tá prontinho, tá? O que eu vou estar colocando na canetinha. Esse aqui, ó, é a fita número 9. E eu costumo fazer essa medida assim. Ó, eu boto, eu coloco sobrando ali, ó. Dessa forma. Porque o aplique vai ficar aqui, né, gente? Então, ó. A fita, ela tem que vir exatamente do tamanho. Ó lá. Aqui, nesse caso, eu vou estar usando, ó. Deixa eu medir. Fita número 9. 10,5 cm, tá? Essa caneta aqui, ela é mais alta. Tá vendo? Ela é maior do que as outras, tá? Então, ó. 10,5 cm da fita. Um feltro pequenininho pra colocar atrás. Esse arame aqui, ó. Que é arame de alumínio pra artesanato. São duas peças de 5 metros. É super barato, tá, gente? Pra poder tá fazendo esse trabalho ali, então. Eu separo aqui, ó. 1,30 m. Tá? 1,30 m. Pra escrever. Deixa eu botar aqui o arame. Botar ele aqui de lado. Senão, ele vai atrapalhar. Pra poder tá auxiliando, colando a fita. Eu vou usar T6.000. Mas pra poder tá colando. O aplique, eu vou usar a cola contato, tá? Então, vamos começar o processo? Eu primeiro começo aqui, ó. Eu vou colocar um pedacinho de feltro aqui atrás do aplique. Pra poder colar na caneta, na fita, né? Ó. Vou afinar um pouquinho. Agora eu pego a cola. Eu vou passar aqui, onde eu vou colocar o filtro, tá? Vou molhar o filtro aqui. Eu adorei esse aplique aqui de perninha, porque vocês vão ver o acabamento que eu faço, ó. Agora, eu vou tirar. Vou dar aquela soprada, tá? Eu vou colocar aqui e vou deixar secando. Enquanto nós vamos adaptar o pedaço de fita na caneta, tá? Então, ó. Eu pego a T6.000. E vou passar na fita, gente, ó. Eu vou cobrir as pontas e depois espalhar um pouco, tá? Pra colar a fita na caneta. Quando eu coloquei assim a fita, tá? Que eu fiz esse trabalho com a fita, eu achei que o acabamento ficou melhor. Não só o acabamento, mas a questão de segurar. Mas você também pode, isso aqui é opcional, colocar a fita, tá? Você pode ir fazer o trabalho direto na caneta, sem precisar estar colando. Então, ó. Agora, deixa eu colocar aqui. Prontinho. Ó. Passar cola na caneta. Viu que eu espalhei, né? Agora, agora nós vamos enrolando, tá? Ó. Tem que ir apertando bem, tá? E girando pra cola pegar legal. Ó. Ok. Aqui, ó. Deixa eu enrolar direito. Prontinho aqui. Peraí. Prontinho aqui. Faço esse processo aqui, ó. E vou deixar secar um pouquinho pra poder tá trabalhando. Ó. Enquanto tá secando um pouco aqui, deixa eu pegar o alicate, gente. E vou fazer essa dobrinha assim, ó. Eu vou pegar aqui bem com a pontinha, tá? E vou rodando. Olha lá. Tá vendo, ó? Agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali, ó. Eu vou enrolando. Só pra dar um detalhezinho, tá? E a ponta não ficar furando. Ali, ó. Ok. Viu? E vamos colocar, começar o nosso processo. Eu vou botar pra cá, que nós vamos começar aqui, ó. Eu centralizo aqui, tá vendo? Na parte de trás. E dou a primeira volta ali, ó. Tá? Passo por cima e já começo a descer. Parei aqui, porque eu vou colocar o aplique. Esse aqui, eu tô aproveitando, porque ele tem uma perninha, pra poder passar o arame aqui por dentro, tá? Mas não são todos que tem, não. Então, o aplique geralmente é colocado no final, tá? Mas aqui, eu tô aproveitando essa perninha. Então, vou passar a cola. Vamos lá. Vou colocar o aplique aqui. Ó, enquanto a cola tá secando, agora eu vou posicionar, tá? Ó, o araminho passando aqui por dentro. Gente, eu adorei essa perninha, porque aqui ela deu apoio pra poder colocar, ó. Ó, agora eu vou colocar aqui e vou seguir, tá? Com o arame, olha lá. Viu? Me deu totalmente apoio. Agora eu vou passar aqui por baixo. Ó. Novamente. Ó. Aqui, vamos ir rodando. Olha lá. Aqui, já dá, já vamos começar a colocar o nome, né? Então, ó. Eu vou colocar o I. Eu vou trazer ele aqui. Quando chegar aqui, eu vou pegar T6000, tá? Eu vou colocar exatamente onde vai ficar a letra, tá vendo? Isso aqui, ó. Aí eu vou fixar a letra ali e vou dar mais duas voltinhas ali, ó. Ó. Agora, na próxima, eu já coloco, tá? Na próxima, eu já coloco outra letra, que é a S. O S, né? Então, vamos lá, ó. O S. Trouxe pra cá. Agora, eu vou pegar aqui. Vou colocar mais um pouquinho de cola T6000 ali. Ó. Peraí que eu tô endireitando aqui. Caramba, tá indo pra ali. Então, ó. Seguindo, rodando, tá? Ó. Vamos colocar agora o A. Vou colocar cola T6000. Vou dar duas voltinhas, uma voltinha na segunda, ó lá. Mais uma letrinha, tá? E assim, eu vou indo fazendo. É muito bacana, tá, gente? Fica uma fofura. Dá pra poder aproveitar. Eu vou fazer pra minha dentista, tá? Aquela é um amor de pessoa. Eu peguei até um aplique. Depois, vocês olham lá no Instagram, tá? Que eu vou tá postando. Da fadinha dos dentes, gente. Dá pra fazer com a fita estampada de fruta. Dá pra explorar bastante aqui essa ideia, tá? Então, ó. Cola. Dá, ó. Faz uma volta. Agora, tá finalizando já. Essa T6000, ela não vai deixar letra andar. E com isso, vai dar um acabamento melhor, tá? Mais uma letra. A Isa vai surtar quando ver essa caneta, gente. Ela é apaixonada pela Ana. E também por essa cor aqui, essa caneta, né? E olha que lindo que está ficando, tá? Olha que coisa, que ideia. Que coisa linda, ó. Mais um pouquinho de cola aqui. Ó, finalizei o nome, tá? Vou dar mais uma voltinha. Porque aqui, eu vou colocar agora, essa daqui, de coração. Tá vendo? Que coisa fofa, ó. Pra fazer a caneta, gente. Eu só uso esse tipo aqui, redondinho. Eu não uso a quadrada, não, tá? Eu não gosto de usar a quadrada, não. Eu gosto desse modelinho aqui, de letra. Então, agora, nós vamos para o acabamento, ó. Eu desço, enrolando ali, ó. Tá vendo? Pra ficar bem firme, tá? Esse aqui dela, que eu tô fazendo assim, ó. Aqui, eu vou tirar o excesso de ponta, viu? Sobrou um pedacinho. Mas é melhor sobrar do que faltar, tá? E aqui, ó. Ali, ó. Eu vou enrolar, igual eu fiz no início, tá? Olha lá. Eu vou ir enrolando, tá? Pra fazer o acabamento. Ali, ó. Eu faço isso aqui, ó. Porque eu tô sem o alicate de bico redondo. Ó. Prontinho. Prontinho. Ó. Que coisa mais linda. Tá aqui mais uma dica pra vocês, tá? Pra vocês aproveitarem. Gente, tá vindo o dia das crianças agora. É mais uma ideia, tá? Dá pra fazer também pra meninos. Pegar uns apliques, que for masculino. Tá colocando o nome desse jeito aqui. Dia das mães, tá? É dia dos pais, eu acho que não, né? E tá aqui o aniversário, profissão, tá? Olha que lindo que ficou. O que vocês acharam? Comenta aí. Deixe seu comentário aí, tá? Pra eu poder saber se vocês estão gostando de tudo. Tá bom? Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E lembre, tá? Lembre que você é capaz. Você é muito, mas muito capaz. E além de capaz, você é muito especial. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.